Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 22 de setembro, quinta-feira da 25ª semana do tempo comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deixa eu te falar uma coisa. Próxima quinta-feira é dia 29, dia de São Miguel, Gabriel e Rafael. Venha celebrar aqui conosco em Alto Piquiri. Talvez você me acompanhou na quaresma de São Miguel, está me acompanhando esses dias todos com missa diária e tudo mais. Nós vamos fazer algo bem bonito nas nossas missas aqui, tá bom? De São Miguel, Gabriel e Rafael, na missa da manhã e na missa da noite. Seja muito bem-vindo. Na sua tela está o WhatsApp da nossa paróquia. Entre em contato conosco, nos informe a sua vinda, tire as suas dúvidas sobre horário e tudo mais, para a gente poder acolher bem a você também, né? Então, para nós aqui também é um momento importante, quaresma de São Miguel. A gente quer celebrar bem. Estou falando agora para dar tempo de você se organizar aí, né? Dia 29 já está chegando. Enquanto você está, joinha, like, comentário, que eu sei que você sabe que isso é importante, né? Eu quero convidar você, então, vamos ouvir o Evangelho dessa quinta-feira, da 25ª semana do tempo comum. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9, diz assim. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado os mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então, Herodes disse, Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tem um grande ensinamento para nós. A fé, a igreja, Jesus, não adianta você querer matar, não adianta você querer silenciar, sabe? Passa um, vem o outro. O que aconteceu aqui nesse Evangelho? Herodes tinha mandado degolar João Batista. Passam alguns dias, Jesus começa a ficar muito mais evidente por causa da morte de João Batista, com sinais, com prodígios, com milagres. E aí vira um bafafá. Mas quem que é esse Nazareno aí? É parente, não era parente? Ele já pregava desde quando? Veja, Jesus começa a ficar mais proeminente, né? E aí, Herodes, lá no seu palácio, fica sabendo e fica perplexo com tudo o que está acontecendo. Perplexo. Ele não fica grato, ele não fica desejoso, ele fica perplexo, ele fica assustado. Claro, tem culpa no cartório, né? E aí começa, ah, é João Batista, é Elias, quem será? A dificuldade de dizer quem é Jesus, né? E o Evangelho é escrito justamente para dizer quem é Jesus. Mas a gente vai percebendo a confusão entre a multidão, entre o povo, entre os poderosos, enfim. Então, Herodes disse assim, mas eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem eu ouço falar essas coisas? É como se Herodes venha assim, mas eu mandei degolar João e esse Deus não para de me perseguir? A minha consciência não me para de perseguir? Tipo, eu mandei degolar João, agora tem outro pregando, falando de Deus, de mandamento. Caramba, não acaba? Não, não acaba. Não, não acaba. O sangue dos mártires, né? É semente de novos cristãos. Não, não acaba. E aqui que está, meu irmão, meu irmão. Ou você resolve sua vida com Deus. Ou não adianta você mandar degolar ninguém. Você vai ter uma semana, nem isso, de sossego. De novo, você vai trombar com essa ferida sua, com essa mentira que você vive, com esse pecado que você está. Não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Então, ou você se resolve com Deus, eu me resolvo com Deus. Ou não adianta degolar João. Passa uns dias, um outro manda a pregação de outro padre para você. Não é eu, não quer ir comigo? Beleza, daqui um dia vai aparecer outro na sua frente. Outra música, outro momento, outra dor. Nós precisamos nos resolver com Deus. Não adianta degolar João Batista, porque João Batista denunciava. Você está vendo a dutéria. Essa mulher é a mulher do teu irmão. Para que você está sem vergonhice. Ah, degola ele. Não adianta degolar. Deus sempre levanta alguém para que a sua palavra não fique muda sobre a terra. E aí, então, essa pergunta também vai revelar outro pensamento de Herodes. Quando diz assim, mas eu já mandei degolar João. Quem é esse homem? Qual é o problema? Jesus para Herodes? Não é senão um concorrente para ele conhecer. Não para ele crer. Ele quer conhecer Jesus não para crer. Não para mudar de vida. Ele quer conhecer Jesus para conhecer esse seu... Ele sente Jesus como um inimigo. Então, ele quer conhecer Jesus para quê? Para manipular e para eliminar. É assim que ele sente Jesus, como um inimigo. Isso é fruto do pecado em nós. Quantas pessoas querem conhecer? Não, não. Você não quer crer. É uma curiosidade de quem quer manipular, de quem quer silenciar, de quem quer escapar. Porque tantas pessoas sentem Jesus, a palavra, a igreja, como um inimigo, uma fé. A fé como inimiga. Herodes sentia assim, Deus é meu inimigo. Esses profetas aí, João Batista, esses são meus inimigos. Eles vieram para tirar o meu dinheiro, o meu descanso, o meu prazer, as minhas festinhas, as minhas maluquices. Quantas pessoas têm dificuldade com Jesus, com a igreja por causa disso, no fundo? Vai lá numa missa ou até agora, não sei. Talvez você, talvez você, esteja me sentindo assim agora. Talvez você está me ouvindo, nunca me viu na vida. Primeira vez. E aí, você está sentindo assim, o que esse pá está falando? Não sabe o que eu passo, não sabe o que a gente vive, as dificuldades que a gente tem, os problemas que a gente tem, as dívidas que a gente passa. O que esse pá está falando? Não é assim? No fundo, parece que você sente Jesus, não é assim que você tem sentido? Jesus como teu inimigo, Jesus veio te roubar. Jesus não veio te roubar, meu irmão. Jesus é a vida plena. Jesus veio libertar o seu... Ô Herodes, quero nada que é teu não, filho. Seu, eu só quero os pecados e o coração para te dar uma vida nova. Gente, Jesus não quer atrapalhar ninguém, não. Você acha que Jesus quer você triste? Você acha que Jesus quer... Jesus não tem raiva de ninguém, não. Jesus veio para mudar a nossa vida. Jesus veio, Herodes, para limpar esse teu palácio cheio de sangue, adultério, promiscuidade, maldade, injustiça, exploração. Eu não tenho nada contra você. Eu vim libertar você dessa vida tacanha, medíocre, mesquinha e pequena. Portanto, irmãos, Jesus não é nosso adversário. Jesus é nosso Senhor. Mas, vamos aprender isso. Não adianta degolar assuntos difíceis. Não adianta fazer de conta que disso aqui eu não quero falar, não quero... Você silencia hoje, grita amanhã. Nós precisamos resolver a nossa vida diante de Deus. Porque não, Ele não é nosso inimigo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto